O que que fala? Eu é Vitor Gameplay Traz mais um vídeo no canal Será que tá gravando? Ah tá sim galera Então vamos fazer umas partidas assim E conseguir fazer um dragão Então ele é da cachoeira E ele é forte Vai Vamos nessa que já vai me matar com o Hit Beleza Eu já vou pegar o meu fortão aqui Beleza Vamos nessa aqui 7, fight 7 Mas eu não sei quantos danos que eu vou dar nele 7, se ele vai dar mais que eu né Verdade O soco O soco eu acho que dá mais Beleza Beleza Vai dar um monte de dano em mim Um pouquinho Beleza Joga terra nele Não Sou burro demais Ah matei Finalmente que esse touro Ah Eita pra eu Um pequenininho vai me matar Ixi Ixi Dá um soco nele Eu mato com o Hit Só que não Sabe Ele me matou Sabe É assim mesmo Eles me matam que são sem vergonha Dragão de terra Dragão do mar Vamos jogar água nele Vamos jogar água nele Que ele é de terra né Matei Quer ver um 27 Fogo com água Jogar água nele né Acho que eu mato com o Hit Um Hit Um Hit Um Hit Se eu dar um soco nele Que ele é de vulcão Eu tenho ele Não sei o que vocês viram Meu Deus Se eu dar um soco de novo nele Ah é pra eu jogar fogo Acho que fogo tem mais dano Com ele Ele é de vulcão E eu sou de fogo Beleza Eu vou pegar água Já vou combar Tchau Combei Tchau Nossa senhora Nossa Perpa água Ah esse que eu vou pegar Esse que é a cachoeira que eu tenho Beleza Ele jogou água no anime Que ele foi burro Ele é de terra Por que ele não joga até anime hein Beleza Ele se fudeu Que ele dá um Nada Água não dá mano Anda assim Então Ele não dava nenhum dano em mim Beleza Esse lutando com o meu Jura Que terra é melhor caminho da água Meu Deus Água matou os três Água matou os dois Meu Deus Ah não Mentira Ai quatro diamante Dá pra eu Nascer o meu Cachoeira É Peraí Vou colocar ele aqui Ó Já tem Um já Beleza Vamos aqui Ih galera Quem não é inscrito Eu vou se inscrever no canal aí Cinco Ah Quero evoluir ele Mas tudo bem Vamos fazer mais comidas aqui E volta Batalhar Colocar este Colocar este Não sou minha mamita Ai meu Deus Quer dizer Minha irmã Tá Tá bom Aqui Beleza Não tô atendendo Tá bom Mas Não conheci nada Beleza Tira uma partida Aqui E eu já Volto Voltei Já matei Um com água Beleza Não vai dar nada De dano Matei um E o outro De dano De cocô Que ele se mata Agora o último Um contra um Terra Vai dar um pouquinho de dano nele Ou mato com hit Não vai dar nada Nem Só vai dar um Tirar um Poquitico Não disse Só dar um soco Mato com hit É Se tá com a vida Cheia Dá pra matar com hit Mas Vai Quero vencer de novo Quero vencer de novo Rita Aqui Vamos Nós Então tá Vem com isso aqui Nossa Os caras não tem cara Nem eu Ai Ele eniviou Se eu tinha um raio Mas Pra quebrar ele Acho que foi Algum vez Eu quase não Meu Deus Meu Deus Perdi teu fogo Quico Deixa eu planizar aqui Um soco Ah ele é de De dia Dá pra jogar Terra nele Mas Saci Quanto que eu coloquei Na aula de saci Agora eu não tenho Duplo Beleza Jogar a terra nele Morreu Como que não morreu Água Eu não sabia Que ele era de Água Matei Mais um Um Meu Deus Eu vou apanhar Se eu chamar um De água Eu vou chamar água Ah já matei mesmo Eu matei E um Tá Vamos aqui Tá quase fazendo Quanto que é aqui Beleza Virei mais um Vinte e cinco Vinte e cinco Era tudo que atrapalha Tá bom Tô tirando Tira 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 Ai Tira 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 Aqui Do fogo Bom Eu não esqueci De assistir No canal Chãos Tá bom, acho que eu vou criar Como que eu crio? Bem louco Como uso de batalhar fogo? Terra Tá bom Não é um trozãozinho não Meu Deus, que louco Bem louco Tá bom, ninguém quer saber Como assim? Como que eu faço isso? Tá bom Como que funciona isso? Meu Deus, como que funciona? Quanto jogo que eu tenho? Nenhum Tapeou aqui Quem vai sair aqui? Onde é o monte? Eu tapei o outro Eu não sabia qual que é dele Eita, eu preciso ver no vídeo aqui Vezinho é rolo? Não é nada de corrida Você é Brasil E o que que tem isso? Sou de Brasil Será que eu percanei jogar? Meu Deus Quero saber como que joga Eu peguei esse carrão Juro O que que é isso? Não sei Minha irmã tá falando Não sei Acho que eu que vim aqui Eu não sei Eu não sei mesmo Aqui ó Vamos ver aqui Tá bom Ele é senhor Que ele é bebê Hum Aqui ó Corrida Então Acho que eu sei Qual que é? Criar Então Terminar São três Terminar Corrida Ouro Ouro E O que que é isso? São da São Não sei Já morto Beleza Eu não sei não Não sei não Acho que eu vou Acabar por aqui Galera Não fiz quase nada Eu sei Mas vou acabar por aqui Porque eu não sei Se quem não é inscrito Já vai se inscrever no canal E like Vai ajudar muito O meu canal Valor E fui Tchau